É treta, colegas, é treta, e ela não para, ela não para de tretar, e aqui nesse canal é fofoqueiro falando de fofoqueira, porque assim, a Dripaz, ela tem o mesmo trabalho que eu, ela noticia, e agora eu tô noticiando sobre ela, ou seja, é treta falando de treta, ué, bugou tudo, porque a Dripaz não para, e a treta dela é com o Henrique Lima, o ex-namorado de Baipâmela, que é uma influenciadora digital extremamente famosa. O Henrique Lima nem tanto, mas a Baipâmela é famosa. Então, se você quer continuar acompanhando os próximos passos dessa treta, e de outras que eu trago aqui no canal, não se esqueça de cumprir os seguintes passos. Já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal, e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado, e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto, e roda a vinheta! E Dripaz novamente, tretando, né? Porque vocês já sabem o que aconteceu. Pra quem não sabe ainda, assiste o vídeo anterior que eu mostrei lá, toda a treta do Henrique Lima, Baipâmela e Dripaz. No caso, a Baipâmela tá meio de fora dessa treta, né? Ela é o assunto da treta, mas a treta mesmo é entre o Henrique e a Dripaz. Tem ameaça de processo, tem vídeo do Henrique xingando a Dripaz, tem vídeo da Dripaz falando do Henrique, tem tudo. E em meio a essa história toda, eu já mostrei pra vocês aqui, que o Henrique Lima disse que a Dripaz estava denegrindo a imagem dele. E aí a Dripaz decidiu pegar essa frase do Henrique Lima e dar uma certa aula pra ele. Porque a Dripaz mostrou para o Henrique Lima que não é correto utilizar a palavra denegrir. A Dripaz disse que denegrir é uma palavra utilizada de uma forma racista, né? De uma forma que, assim, denegrir significa escurecer alguma coisa, algo relacionado aos escravos, né? Na época da escravidão. Então, assim, denegrir basicamente remete aos negros como algo ruim. Eu espero que eu não esteja falando besteira, tá? Eu só estou noticiando aqui pra vocês. Mas eu acredito que seja isso. E aí, o pessoal foi lá nos comentários da Dripaz e falou Ah, você tá falando besteira. Falar denegrir é normal e tal. Falar denegrir pode. Porque os fãs do Henrique Lima, claro, foram lá criticar a Dripaz por conta dela ter criticado o Henrique. E aí, olha só a sequência de vídeos que a Dripaz fez explicando ali sobre denegrir. Aqui onde você, gente, o Instagram é o lugar mais tóxico do mundo. Porque, assim, a internet toda tá contra esse rapaz. A internet toda viu os absurdos que ele tem feito. Tá todo mundo contra. Mas o Instagram é tóxico, entendeu? Vocês estão aqui pra encher o saco, pra ofender. É só isso que vocês fazem no Instagram. Se vocês forem no YouTube, no meu canal no YouTube, todo mundo falando, concordando comigo. Se vocês forem no canal dele, ele desativou os comentários de tanta gente detonando ele. Mas o Instagram é o lugar tóxico. Mas, assim, eu tô pouco me importando o que vocês pensam de mim, o que vocês acham de mim. Eu sou mulher, eu sei dos meus valores. Eu sei a mulher foda que eu sou e que não abaixa a cabeça pra macho escroto. Mas vocês não saberem o que é o racismo. Vocês não saberem que se fala preto e não negro. Que isso é só vocês conversarem com qualquer preto adulto. Isso é só vocês seguirem perfis incríveis de pretos que tem aqui na internet. Vocês não saberem isso e não saberem que denegrir é uma palavra racista. Meu Deus. Ela diminui os negros. Ela fala coisas pejorativas de negros. Gente, eu acho que vocês precisam ter uma aula. Sério, vou estudar o racismo. Eu sei que ficar na internet e brincar no celular é muito legal. Mas a gente estudar é muito importante. Muito importante. Principalmente as causas. Vamos estudar o racismo. Converse com pretos. Outra coisa que eu quero falar. Vocês falam muito, você tá sendo racista falando preto e não negros. Oi? Quem se fala preto e não negros? Conversem com os pretos. Babu Santana deu uma aula no Big Brother sobre isso. Falando que se fala preto e não negros. Falando sobre essas palavras como denegrir. Com certeza vocês não assistiram. Mas, gente, tem vários perfis de pretos incríveis que dão aula sobre isso. Então, assim, querem fazer o que vocês sabem fazer de melhor, né? Porque o João do Alfineteitim, gente, postou da treta e tal. Até falei pro João nem devia ter postado. Porque, infelizmente, o público que acompanha o João é um público que vem da galera que me xinga por causa de game, não sei o quê. E não adianta. Não consegue analisar cada caso. Não consegue entender que nesse caso, gente, não tem como defender esse outro ser humano. Mas não adianta, gente. Então, assim, inclusive esse outro ser humano usou essa coisa de games pra tentar ganhar os seguidores de games, sendo que nem segue, nem acompanha. É baixo, gente. É baixo. Mas o que eu quero dizer é, estudem. Vão estudar o racismo. Porque eu não me importo com o que vocês acham de mim. Eu não me importo de verdade com o que o Instagram achar de mim. A rede social mais tóxica do mundo. Mas não saber que denegrir é uma palavra racista e que se fala preto e não negros. Cara, sai do celular, sai dos joguinhos, sai dos perfis de fofoca. Vão estudar, galera. Porque é muito sério isso. Tá bom? E aí, o que vocês acharam disso daí que a Adripaz falou? Vocês concordam ou discordam com isso? Bom, basicamente, se você concorda, deixa um sim aí no comentário. Se você discorda, deixa um não. De que lado você está? Do lado da Adripaz? Do lado do Henrique Lima? A Adripaz disse que até iria processar o Henrique. Será que vai rolar um processo mesmo? Porque ele chamou ela ali de biscoiteira. E também, por ter utilizado a palavra denegrir, eu não sei se cabem processos aí. Mas a Adripaz disse também que processaria ele. E aí, os próximos passos dessa treta eu trago aqui no canal. Por isso que não se esqueça, para você receber o próximo passo dessa treta, você tem que cumprir os seguintes passos. Já clica aí no gostei, logo em seguida se inscreve no canal e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Bom, também me sigam no Instagram, arroba Marqueável Oficial, porque lá eu sempre estou postando algo novo, alguma notícia nova para vocês. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!